O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, sob a reitoria do Padre Élcio Roberto de Góes, realizou, com a coordenação dos casais do ECC, um casamento comunitário no último dia 14 de dezembro. Quinze casais participaram da celebração do Sacramento do Matrimônio. Esses casais já são atuantes na comunidade católica, mas ainda não tinham tido a oportunidade de sacramentar as suas uniões. A cerimônia teve aproximadamente três horas de duração e foi marcada pela emoção. A camerata Les Sembles deu um brilho todo especial ao casamento, em uma apresentação digna de um conto encantado. E a celebração desse casamento foi mesmo grandiosa. A Igreja Matriz, que já é considerada uma das mais belas igrejas de nossa região, foi toda enfeitada. Inclusive, com uma grande passarela espelhada em seu corredor central. Nem mesmo um apagão ocorrido no centro da cidade tirou o brilho da festa. Um a um, os casais disseram o seu sim diante do padre, trocaram alianças, até o momento do beijo final. Momentos inesquecíveis, que marcaram a vida de cada um dos quinze noivos e noivas, de seus familiares e de todos os convidados dessa noite encantada. A Igreja Matriz, que marcaram a vida de cada um dos quinze novos e 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 novos. A Igreja Matriz, que marcaram a vida de cada um dos jovens e novos 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 e novos. A Igreja Matriz, que é! E o dia... A Igreja Matriz, que marcaram a vida de cada um dos cliente, A Igreja Matriz, que marcaram a vida de cada um dos que estão vivendo. E a um dos cero, que fica bem Johanis, E às vezes, são os crianças se inscreveram ao nosso canal, E a gente segue, a muita outras que tinha a насiot kadar costada.